Avô, vocês servem health drinks aqui na cantina? Health Dad, o quê? Health drinks. São drinks à base de estimulantes vegetais. Se toma muito no primeiro mundo. Ó, meu, de estimulante aqui só tem guaraná com açaí. Serve, vai, dá uma aí. Vou fazer um no capricho pra você, só um minuto. Pô, Xinho, você tá aí, amiguinho? Deixa eu dar uma briguinha, vai daí? Já aí. Vem, ó. Não rola mais daquelas fatores de molezinha nozinha, não? Eu não tenho, cara. Acho que eu te mostrei, eu... Tio, eu mostrei você. Vai, vai. Deixa eu ir de novo, vai. Oxe, tira a mão daí. Pô, foi mal. Desculpa, pai. Porque eu carrego coisa muito importante aqui. Na minha malheta tem os papéis da Y&P, no meu estojo. Bom, tem no meu estojo, é só da minha conta. Só, só quanto é? Um, dois, três, quatro. Alô, um, um. Ai, gente, vocês não tem noção do quanto o dado é fofo. Ih, que paixão, hein, Lu? Só pra falar aí, dado, dado, dado? É mesmo, ser apaixonada assim deve ser bom, hein? Ai, gente, eu nem acredito que eu tô sendo correspondida, viu? Ai, vocês não tem noção, nem eu tenho noção de quantas vezes eu passei a noite em claro, chorando, porque o dado não me dava bola, nem olhava pra mim. Mas eu não me arrependo, não. Valeu a pena esperar. Gente, vamos parar com a conversa? Vou mudar o exercício, tá? Cuidado. Cuidado, daqui a pouco de dificuldade, de quando ir pro chão, dá o treinamento nele. Pro que lado eu pego? Esquerda ou direita? Nada. O que foi, Mocotó? Vai ficar difícil assim. Vai ficar difícil, Mocotó. Vai trocar de academia. O professor não dá atenção, mas pros alunos. Não, desculpa, Mocotó. Foi mal, eu tava pensando na vida. Foi mal. Na vida ou na namorada, dado? Olha, Mocotó, volta a lutar com farinha, que dessa vez eu vou prestar pra vocês. Ah, é possível. Por que é impossível? Porque eu tô lutando com o Guto. Ih, rapaz. Vai, vai, volta a lutar com farinha, vai, por favor, vai lá. Mestre, eu tô lutando com o Guto. Tá, Mocotó, volta a lutar, vai, volta a lutar aí, vai. Esse amorzinho tá te batando, tibum, tibum, vai, tem coração, dedado. Ih, é assim, já. Manda o buchão lá? Ué, mandei, sim. Eu queria te pedir um favor, um. Até dois. Olha, chegou esse fax aqui, é pro Éricis. A Fernanda mandou lá da buchicho. Você pode entregar pra ele? É, claro. Obrigada. É isso, Liso. É. É, então, vamos levantar essas trocas, que notícia boa pra você, hein, cara? A Fernanda tá te convidando pra escrever na buchicho. Uma matéria mensal sobre adolescentes. Que tal? Hã? Já vamos ver aqui pessoalmente, ao invés de mandar um fax. Não, parece que ela brigou com o dado, o clima não tá muito legal pra ela aqui na malhação, viu? Eles brigaram? Caramba, que pena, eles faziam um casal tão bonito. Pois bem que você não quer dizer nada, né? Porque eu e a Alex também, eu amava um cadáver muito. Ah, para de pensar nisso, cara. Esquece. Pensa no trabalho, pensa num novo desafio. Algum lugar, cara. Não dá, todo dia eu penso no que a Alex fez. Pois agora você vai ter muita coisa pra pensar, cara. Não vai ter tempo mais pra pensar em besteira. Não. Não vou fazer essas matérias, não. Por quê? Por que não? Porque eu não sinto capaz, eu não vou aceitar esse emprego.